Na nova semana de Quanto Mais Vida Melhor, Carmen descobre o segredo de Paula e Neném e volta a ser presidente da Wollinger Terrare. Vem com a gente saber tudo o que acontece nos capítulos de 18 a 23 de abril da novela da Sete da Globo. Já curta o vídeo e se inscreva no nosso canal pra não perder nada! No capítulo de segunda, 18 de abril, Flávia é presa. Em seguida, Guilherme desconfia da culpa de Rony na prisão de Pink. Enquanto isso, Paula e Neném confirmam as suspeitas de Carmen. Guilherme avisa que não irá mais se casar e Celina comemora. Mais tarde, Carmen chantageia Neném e Paula. Flávia tenta se explicar pra Torres e Prado. Já Gabriel decide produzir a banda de Murilo. Rose recebe uma proposta pra trabalhar fora do país. No finalzinho do capítulo, Carmen volta a ser a presidente da Wollinger Terrare. Na terça-feira, 19 de abril, Paula se recusa a fazer massagem em Carmen. Enquanto isso, Joana encontra Flávia no centro cirúrgico. Rose conta pra Paula que vai trabalhar em Paris. Já Rony e Cora obrigam Juca e Odete a trabalharem na Pulp Fiction. Mais tarde, Tigrão beija Soraya e Tina observa os dois. No finalzinho, Paula revela a Ingrid que Tuninha é sua avó. Já na quarta, 20 de abril, Ingrid fica furiosa com Neném. Enquanto isso, Edson e Tetê confabulam contra Osvaldo. Ingrid é hostil com Tuninha. Logo depois, Paula lamenta por ter contado a verdade pra garota. Gabriel se incomoda com os olhares de Tina pra Tigrão. Já Rose conta pra Guilherme que irá trabalhar em Paris. Mais tarde, Ingrid discute com Neném. Flávia faz uma proposta pra Rony. No final, Tetê atropela Edson e Neda culpa Osvaldo. No capítulo de quinta, 21 de abril, Edson reforça a culpa de Osvaldo no atropelamento. Enquanto isso, Celina tem um surto ao saber que o filho quer vender a clínica. Ingrid faz as pazes com Tuninha. Mais tarde, Tina se acerta com Gabriel. Já Flávia passa mal e Paula a ajuda. Em seguida, o médico se despede de Tigrão. Daniel avisa Guilherme que vai assinar a venda da clínica. No finalzinho, Flávia se sente mal novamente e Odailson se preocupa. Na sexta-feira, 22 de abril, Paula pede pra Rose não ir pra Paris. Enquanto isso, Odailson conta pra Guilherme que viu Flávia passar mal. Já Bianca não se sente bem e pede a ajuda de Rony. Guilherme não consegue falar com Flávia. Logo depois, Guilherme, Neném e Paula vão atrás de Flávia, que está desmaiada no barco. Pra fechar a semana, no sábado, 23 de abril, Guilherme teme pela vida de Flávia. Enquanto isso, Rony se enfurece ao saber que a banda de Murilo vai tocar em outro bar. Celina tenta impedir a venda da clínica de Guilherme. Já Carmen chega ao evento internacional de cosméticos. Mais tarde, Neném e Paula descobrem por que Flávia está passando mal. No finalzinho do capítulo, Rose ouve Neném chamar por ela no aeroporto. O que está achando da trama? Deixe seu comentário aqui no vídeo. Não se esqueça também de curtir o vídeo pra saber tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela das sete da Globo. Até mais, tchau tchau!